E na quadra 607, conjunto U, em Samambaia Norte, tem um buraco que só cresce. Pensa numa cratera grande, viu? Os moradores já fizeram reclamações, já fizeram de tudo, né? Só que a cada chuva, o problema aumenta e eles temem o pior. Esse buraco, ele começou já tem mais de três meses, começou pequenininho. E aí a gente fica com medo, porque a gente tem filhos, a gente tem as crianças que costumam brincar aqui. Com as fortes chuvas, esse outro buraco apareceu no meio da pista. Esse é o que causa a maior preocupação dos moradores. Daqui a pouco ele começou a crescer e a chuva chegando, chegando. Eu realmente, eu paguei um carroceiro, 25 reais, para ele poder botar os entulhos. Botou um entulho no dia, quando foi no outro, choveu, subiu. Um caminhão passou por aqui essa semana e os moradores resolveram fazer esse improviso para evitar que algo maior aconteça. E também alertar quem usa essa via. Mas a maior preocupação deles é que esse buraco chegue até as casas. A sorte que o caminhão passou rápido. Ele bateu e saiu. Quando a gente foi ver, está desse jeito aí. Tem quatro crianças em casa. Aqui tem mais de dez crianças. Só nesse pedaço aqui tem mais de dez crianças. E continua desse jeito aí. Chegar a jogar só uma caçamba de entulho, fechar e acabou. Mas o problema é mais grave, porque o vizinho da esquina disse que está umedecendo a casa dele lá. Porque aqui é uma descida. Se você olhar bem ali, a água não sobe. Ela fica, continua descendo e até agora nada. Eu fico de plantão por causa das crianças. Aí o vizinho fica de plantão à noite. Aqui, sem contar que a iluminação não está funcionando. Eu botei uma lâmpada aqui para poder iluminar o buraco e está desse jeito. Aí a gente fez essa barricada aqui para ver como é que fica, né? Com medo das crianças. E aí esperar o que vai ser daqui para frente resolver. A tendência com a chuva que a gente está tendo ultimamente é perigando só abrir. A gente mora aqui também, pode chegar aqui na beira das casas e aí se torna mais um medo. Entramos em contato com a administração da cidade. Olha só, eles enviaram para o JTL. Essas imagens que você está vendo aqui agora, afirmaram que esse pessoal aí da administração e que cercou a área com placas e depois acionou a nova CAP para fazer uma perícia e verificar se tem alguma manilha naquela região ali, né? O pessoal vai ver se tem risco com os moradores estão achando com essa erosão, né? Que não tem medo também de uma cratera dessa, gente. É muito grande sim. Lembrando que o problema não foi resolvido ainda. É só uma sinalização que, por sinal, não está aí nas nossas imagens, essa sinalização que enviaram para a gente, mas eles colocaram sim. Hoje pela manhã, essa sinalização que você está vendo improvisada aí, foram os moradores que colocaram para evitar acidentes. Mas aí o pessoal colocou tipo aquelas barreiras do DETRAN, enfim, de sinalização mesmo de trânsito. O Jornal Local vai continuar aí acompanhando esse caso, porque assim não dá para ficar. O Jornal Local vai continuar lá.